1h30 na Vila, Sanches partiu no ângulo direito a gol! GOOOOOOOL! É do Peixe! E Carlos Sanches com muita, 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 muita categoria! Muros gigante, gigante! Victor fica olhando, não vê a saída da bola! Ela vai no ângulo direito na medida! Victor é um goleiro que fica atento observando um espectador privilegiado de dentro do campo! Começa a bola entrar, 1h30 no início do jogo na Vila Belmiro! Sanches cobrando falta com perfeição! Um para o Peixe Atlético Mineiro! ...do Peixe! Emerson passou, Ricardo Oliveira, perna esquerda, bateu! Caixa! 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 Ricardo Oliveira recebeu na entrada do salão de festas! Lecou pra perna esquerda, bateu no cantinho! Ela pegou no pé do pau e foi pro fundo do barbante! O Vanderlei não pegou e ela entrou! Ricardo Oliveira O meu bom pastor Nada me faltará No fundo do gol Galo empata o jogo Essa predomínia Ajeitou pra fazer o segundo O chutebol é gol 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 É do centro Felipe Caboto 33 e meio O primeiro tempo Cadela com que pulpa na entrada Na grande área Ele recebe a bola Entra na área e solta o canhão de pé Escando entre vítora e a trave Direita essa bola morre lá dentro do gol do Galo Segundo gol do Santos Felipe Cardoso Dois para o Peixe Um para o Atlético Mineiro O Victor não tem jeito Tá feito Dodô na esquerda Na área Gabriel pra fazer o terceiro Chutebol é gol Gol É do Peixe É do batilheiro Gabriel Recebendo a bola dentro da grande área Lá do esquerdo Na saída do goleiro Victor Ele bate entre a trave E o pé do goleiro Do Galo pra fazer o terceiro gol O terceiro gol do Santos Dodô Enfia na esquerda Com o Gabriel chegando Na frente do goleiro Do Atlético Sando os três Atlético Mineiro O Victor não tem jeito Tá feito Terceiro do Santos Vai diminuir o mítico do placar Bola na área Vai entrando Caça Gol do Galo Ricardo Oliveira O meu bom pastor Nada me faltará Ricardo Oliveira De barriga De barriga Na cobrança do escanteio Bobiou a defesa Peixeira Agora bateu Na barriga Do Ricardo Oliveira Bateu no zagueiro E entrou No fundo do barbante O Galo de Mimu E na vira famosa É libertador E chegando Precisa de mais um gol Pra buscar o empate Mas de Mimu E segue na luta Do Galo Forte Vingador